Oi, eu sou a Marie, hoje eu vou te ensinar a fazer uma bolsa bem econômica com um novelo do fio Malha da Círculo Premium e uma agulha 9mm. Você vai começar fazendo um nó regulável e vai fazer por volta de 14 correntinhas. Você vai dar uma volta ali na agulha, vai contar dois espaços e vai trabalhar meio ponto alto em cada buraquinho de ponto. Meio ponto alto, meio ponto alto. A gente vai trabalhar só com esse ponto na base da peça, tá bom? Chegou ali na lateral, vai colocar quatro pontos no mesmo buraquinho de ponto. Vai virar o trabalho e vai continuar fazendo um em cada buraquinho de ponto quando você virar ali. E vai fazer a mesma coisa quando fechar a carreira, tá? Vai subir duas correntinhas, vai fazendo esses pontos aí, que é o ponto da peça, o meio ponto alto, de forma circular por 12 carreiras. Vai ficar desse jeito. Aí, na hora de colocar a alça, você vai subir duas correntinhas, vai continuar fazendo três a quatro pontos, vai virar o trabalho, sobe duas correntinhas e faz no comprimento que você quiser. É uma tira mesmo que a gente tá fazendo agora, que é a alça. Agora, vamos costurar ali na lateral com pontos baixíssimos. E depois é só limpar a peça. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!